É ano de Copa do Mundo! E se tem uma coisa que é muito boa na Copa do Mundo são os jogos da Copa, sempre sensacionais, sempre incríveis e, infelizmente, falecidos. Porque hoje em dia a gente não tem mais jogos da Copa, apenas as DLCs, cara. Então vamos fazer aqui uma grande homenagem a essa entidade que faleceu nos últimos anos dos jogos da Copa e vamos trazer pra vocês aqui na Joinville Games os 5 melhores jogos das Copas do Mundo! O primeiro jogo da nossa lista é o jogo da Copa de 98. E oito foi o primeiro jogo das Copas que a gente teve e é um jogo que se limita ao seu tempo. Óbvio, ele é da época ainda do Playstation 1, então não tem gráficos tão bonitos e tal. Mas, pra época que ele foi feito, é um jogo bem legal, muito bem feito e que engloba todo esse sentimento da gente ter de jogar a Copa do Mundo. E que eu acho que a parte mais importante dos jogos da Copa é essa atmosfera, a gente ter isso. Então, lá era legal pra aquela época e tal, óbvio que, né, botando em conta que todos os limites que a gente tinha de software, de hardware na época, né, cara? Então, nesse ponto sim. Mas uma coisa que eu acho bem legal também é que na época não era tão comum a gente ter jogos com os nomes reais dos jogadores, né? Ainda tinha muito nome falso e tal. Não é igual hoje em dia, os jogadores tem tudo o nome certinho e tal. Ainda tinha bastante isso de ter jogadores com nome falso. E o jogo da Copa já não, como tinham licença da Copa, a gente podia ter o nome de todos os jogadores lá, né, que estavam jogando na Copa. Então, isso é muito legal e acho que isso deixa ele um jogo bem parrudo, assim. E o cara que abriu, né, o cara que estreou essa entidade que são os jogos da Copa. O segundo jogo da nossa lista é óbvio que é o jogo da Copa de 2002. Aqui a versão do PlayStation 2, GameCube e tal, os consoles aí da nova geração daquela época, né, galera? Porque tem também a versão pra geração antiga, pro Play 1 e tal, mas é óbvio que eles são inferiores, eles são jogos mais datados. Mas sempre que saiu o jogo da Copa, principalmente nessa época que tava, né, recém-lançada aí a nova geração, fazia alguns aninhos só que tinha sido lançada a geração do Play 2 e tal. Então, é sempre legal porque sempre vem com uma inovação tecnológica muito grande os jogos da Copa, né? Então, é muito da hora, é muito bem feito e já traz um pouco mais dessa atmosfera que eu falei que tinha no jogo de 98, né? Ele já tem mais coisas que fazem você olhar no estádio e perceber que você tá no jogo da Copa e tal. Essa época a gente já tinha bastante jogadores licenciados nos jogos normais, o da Copa também veio com isso, veio com os uniformes já mais bem feitos, né? Sendo que na versão do PlayStation 1 ainda era aquela galera quadradona e tal, então o uniforme não parecia tanto ser o uniforme da vida real, aqui já não. Já tinha os modelos de jogadores muito bem feitos, os uniformes também, então traz toda essa complexidade a mais e realmente traz muito mais essa atmosfera da Copa do Mundo aqui no jogo da Copa de 2002. O terceiro jogo da nossa lista é o jogo da Copa de 2006 e vocês estão vendo que parece que tem sempre esse negócio de inovação, né? Porque esse também já é o jogo da versão já do 360 e do PlayStation 3 e é sempre aquele jogo que abre mais ou menos a geração. Passam ali um, dois aninhos que a geração tá e ele vem aí com muitas novidades e foi a mesma coisa aqui pro Xbox 360 e Play 3. Esse aqui um pouco menos, tá? Foi logo ali que saiu realmente a nova geração, não sei se foi no primeiro ou no segundo ano da geração. E ele já veio com várias novidades, se tornou um jogo assim bem diferenciado, com bastante coisa, né? Pra você realmente mostrar pro que que valia a pena você jogar a nova geração aí do 360 e do PlayStation 3 pra você mudar pros jogos de futebol, né? Então muito da hora, ele também já veio, cada vez mais eles vão aumentando essa atmosfera, botando mais coisas que lembram as partidas. E nesse aqui também ele tinha um modo bem legal, que é aquele modo que você pode jogar copas passadas ou coisas, partidas que aconteceram nas copas passadas e tentar, era o modo cenário que chamava, você tenta recriar os eventos que aconteceram lá naquela partida. Então muito legal e realmente dá muita ênfase a esse sentimento de estar jogando a Copa de 2006. O quarto jogo na nossa lista, você vai achar que é o da Copa de 2010, que eu tô fazendo na ordem, você percebeu? Mas não, eu vou colocar aqui o último jogo que a gente tem oficial da Copa, que é o da Copa de 2014, que foi muito bem feito, muito legal e tudo isso. Só que ele já foi um jogo um pouco mais capado, eu diria. Ele também tem aí pro 360 e pro PlayStation 3, não saiu pra nova geração, pra você ver como tem a diferença, né? Na nova geração a gente já teve uma DLC nos jogos da FIFA e tal, então a gente não teve o jogo completo. Esse é o último jogo que saiu oficial da Copa e ele foi só pra geração passada. Então você percebe como ele já tem essa decaída de qualidade nesse quesito, né? Como eu tenho falado antes, os jogos da Copa tem sido jogos inovadores pra época, né? Jogos que realmente eles vêm com essa troca de geração e eles conseguem dar uma inovada nesse quesito da gameplay. Esse já não, ele pegou a gameplay que já era muito boa do FIFA 2014, ele é uma gameplay bem legal. E ele trouxe realmente só essa atmosfera da Copa e trazer alguns modos e tal, esse tipo de coisa. Então ele já foi um jogo um pouco menor e por isso que ele tá aqui nessa posição da lista. Porque, no primeiro lugar, a gente vai ficar com o melhor de todos e você vai saber qual que é. Mas saiba que o de 2014, apesar de tudo isso que eu tô falando, ainda assim é um jogaço e vale a pena se você tiver a oportunidade de jogar. E pra terminar aqui o quinto jogo aqui da nossa lista, e é o primeiro lugar aqui da nossa lista também, é ele, óbvio, que é o único que falta. É o jogo da Copa do Mundo de 2010, é isso aí. O jogo que teve a Copa na África, a primeira Copa da história da África. E ele é o melhor, cara, ele é o melhor, porque ele ainda era 360, né, como eu falei, 2006 também foi. Mas ele trouxe a maior inovação da história do FIFA, que foi o novo estilo de gameplay. Ele foi o que iniciou aí esse novo estilo de gameplay, que fez com que o FIFA superasse o PES aí, o Ineleven, nas vendas e até em popularidade, cara. Então, mano, realmente foi um jogo revolucionário pra sua época, e ele conseguiu mudar tudo. Além de ser um jogaço da Copa, cheio de coisas muito legais ali, com os modos e tal, a atmosfera dele é incrível. Aquela parada da Vuvuzela que tinha na Copa de 2010, né, você joga todas as batidas e tem aquele som clássico da Copa lá, tem as músicas da Copa, tudo aquilo que a gente gosta muito da Copa de 2010, né, uma das melhores Copas de todos os tempos. E, além de tudo isso, ele tem essa novidade da gameplay em cima, então ele precisa ser aqui coroado como o melhor jogo da Copa de todos os tempos, o jogo da Copa de 2010. Mas é isso aí, agora deixa aí nos comentários o que você achou dessa lista aqui. E, infelizmente, não tem outros jogos da Copa pra gente colocar aqui, a não ser que sejam jogos de Copa falsos aí que você tiver pra colocar, né, tem alguns modos que a galera solta na internet. São legais, mas não são jogos oficiais, então eles não entram aqui nessa lista. Mas, deixa aí nos comentários o que você achou, se faltou comentar alguma coisa sobre algum jogo, se eu comentei alguma coisa errada, quero saber a opinião de vocês, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... EA Sports. It's in the game. It's in the game.